O programa diferente recebe hoje Gilberto Natalini, médico ambientalista, vereador no seu quarto mandato, foi candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PV. Vereador, as suas duas especialidades, saúde e meio ambiente, qualidade de vida, eu acho que o Brasil vai mal, né? É, o Brasil vai mal, muito mal. Não é? Infelizmente, e a gente fala isso com tristeza, que na verdade nós gostaríamos que as coisas estivessem caminhando de forma melhor. Mas tanto na parte ambiental, como na parte de assistência à saúde à população, o país está ladeira abaixo de uma maneira assim, desesperadora. É o que eu posso dizer, é a realidade, não se pode falar outra coisa. Sua atração aqui em São Paulo, o senhor se destaca na oposição ao prefeito Haddad. Nessas questões ambientais, o senhor sente que o prefeito coloca sempre uma... O que o PT sempre aposta na rivalidade, na oposição, no ódio, colocando um movimento de moradia contra ambientalista? Como que o senhor vê isso? Olha, esse prefeito, na verdade, ele é uma pessoa jovem, professor universitário, culto, rico, bem criado, vamos dizer assim, ele tinha tudo para ter uma visão diferente do mundo, infelizmente a visão dele do mundo é uma visão muito pequena. Ele pautou o governo dele em duas questões centrais, moradia e transporte. Até aí tudo bem. Porém, uma das áreas fundamentais que o prefeito deixou para lá e está fazendo a cidade voltar atrás do que tinha conquistado é a área ambiental. Nós estamos perdendo áreas verdes em São Paulo, nós, nesses dois anos e pouco de governo dele, ganhamos apenas um parque que ainda não foi implementado, estamos perdendo parque. Parques invadidos, diminuição do número de árvores plantadas, enfim, ele é um prefeito, ele é um predador ambiental, eu sempre brinco, é um exterminador do presente na área ambiental. Infelizmente, a cidade está voltando atrás. Uma das marcas que ele tenta implantar é justamente que ele é mais sensível e ouve mais a população, ouve os movimentos ambientais, ouve movimentos de cultura, mas na prática não é isso que acontece. O que o prefeito está fazendo, na verdade, os movimentos reais, os movimentos verdadeiros dos ambientalistas de São Paulo, das pessoas que lutam por uma São Paulo mais sustentável, não tem sido ouvido, estão deixados de lado, têm sido tratados como adversários. Enfim, quer dizer, é uma política, não é de ouvir. No ano passado, na questão do plano de diretor, o MTST fazendo muita pressão também nessa questão, dessa oposição de movimentos de moradia e movimento ambiental. E o prefeito parece que cedeu para o movimento de moradia e coloca o movimento ambientalista como inimigo, como se fosse uma coisa supérflua na cidade. O que ele fez, na verdade, foi lançar mão desse movimento dito popular, na verdade é um movimento profissionalizado, que as pessoas participam e os dirigentes são profissionalizados, são profissionais de luta por moradia, usou esse movimento, jogou contra a Câmara e para amedrontar os vereadores, para aprovar o plano de diretor dele. Eu fui um dos poucos vereadores que votei contra esse plano de diretor. E o resultado já está aí. O prefeito acabou de lançar um decreto onde ele permite que a prefeitura possa construir prédios em praças, em áreas verdes, em parques, em área de manancial, onde quer que seja. Não é de hoje que o senhor defende essas questões ambientais, lutou pela lei da política de mudanças climáticas aqui em São Paulo. Nem no aspecto municipal, nem no âmbito federal, parece que tem muita... O PT não gosta muito dessa questão de meio ambiente. O senhor acha que é um retrocesso? Houve um retrocesso? Não, a lei foi aprovada com 54 votos de vereadores. Eu participei, juntamente com o Eduardo Jorge, que era o secretário do Verde, de toda a articulação da sociedade civil. Ali sim foram ouvidas as pessoas. Nós fizemos três audiências na Câmara, com mais de 600 pessoas, onde muitas coisas que foram ditas foram aproveitadas no texto da lei. Fora o que nós conversamos pela... E depois foi, tramitou lá, eu ajudei bastante o trame, aprovamos uma lei pioneira no Brasil, Lei Municipal de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. Pois então, a atual gestão está descumprindo praticamente 100% da lei. Tem um desmonte total nessa área. Desmontou, parou a inspeção veicular, o plantio de árvore caiu de 200 mil árvores por ano. Ano passado foram 15 mil árvores. Parou a ecofrota, parou o programa Corrego Limpo, parou o programa Defesa das Águas. Enfim, é um desmonte ambiental que eu não sei como que nós vamos conseguir recuperar isso no futuro, porque o estrago é muito grande. Partindo do meio ambiente, para a sua outra especialidade, a área da saúde. Saúde dá para a gente ter um pensamento mais positivo, uma visão melhor do que o governo faz? Também não. Houve um avanço, inegavelmente, na saúde pública do Brasil, mas o dinheiro disponível para financiar o sistema nunca foi suficiente. O SUS sempre trabalhou com pouco recurso. Por isso, oferece à população um serviço de qualidade menor. E nós temos também problema de gestão, de gestores da saúde. A crise de dengue, está aí, ó. Isso é um problema de gestão, não é porque o mosquito é inteligente, esperto. Não, não tem gestão, não tem continuidade, não tem campanha, não tem promoção, prevenção. Então, é um problema de gestão. Agora, hoje, nós chegamos numa situação de financiamento dramática. Porque o governo federal, que em 2002 colocava 61% de todo o bolo estatal de dinheiro do SUS, hoje coloca 45%, quer dizer, de 61% para 45%, o governo federal foi tirando o time. Hoje, o governo federal deve ao SUS 50 bilhões de reais por ano. E nem o presidente anterior, o Lula, nem a presidente atual, a Dilma, nenhum dos dois tem intenção de devolver ao SUS aquilo que lhe é de direito. As pessoas estão morrendo, posso dizer isso sem medo de errar, por falta de vaga. E falta médico na periferia, enfim, falta... Agora mesmo está tendo um surto, um ataque de falta de medicamento nas unidades básicas da periferia. Então, eu não posso estar feliz também, porque o Sistema Único de Saúde está arriscado, inclusive, de ter um fim trágico. Porque agora o governo federal abriu a possibilidade do capital estrangeiro vir colocar dinheiro no atendimento à saúde, o que era proibido por lei. Então, essa situação vai trazendo uma desregulação no sistema, que eu acho que o futuro, se a gente não tomar jeito, se o povo brasileiro não entender que o SUS é dele, e partir para a luta é capaz deles acabarem com o Sistema Único de Saúde. Fala um pouquinho da sua vida pessoal. O senhor decidiu ser médico, mas a sua origem é uma família bem humilde. Eu tinha um tio que era do Partido Comunista, se chamava José Lira Madeira, conhecido no estado do Rio, amigo do Prestes. E ele era casado com a minha tia e ele vivia lá as voltas com as coisas dos camponeses, sindicato rural e etc. Era um agitador, no bom sentido. Um homem de bem, um homem morreu pobre. Porque os comunistas verdadeiros mesmo, os verdadeiros comunistas, aqueles íntegros, morreram todos pobres. Hoje, xingar o pessoal do PT de comunista me dá vontade de chorar, porque isso não é comunista nem aqui nem na União Soviética. Não é comunista. Não é nada de comunista. Isso aí é um bando de cara ávido pelo dinheiro público e tal. Os verdadeiros comunistas, os antigos, você pega Armênio Guedes, pega o Zé Duarte, o João Amazonas, o próprio Prestes, toda essa gente morreu de hoje, de Arruda Câmara e tantos outros. Morreram pobres. Para enterrar, teve que fazer vaquia. Então, meu tio Zé Madeira era assim, desse jeito. E aí, dali, eu entrei para a participação política e até hoje estou aí. Quando o senhor entrou no movimento estudantil, nem tudo foram flores, né? Quer dizer, o senhor foi perseguido, foi preso, sofreu tortura. Eu entrei em 70 na faculdade, na Escola Paulista de Medicina. Já entrei juntando gente para ser contra o governo militar. O presidente, na época, era o Médici, o general Médici. E aí, foi muito difícil. Eu fui muito perseguido naquela situação. Eu fui 17 vezes preso pelo governo militar. E várias dessas prisões, fui muito torturado. A primeira dela, eu fui para o Doicode. Fiquei sobre a guarda do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que me judiou bastante de mim, me maltratou muito. Fui torturado, fui bastante maltratado. Tenho até sequela nos ouvidos de choque elétrico. Aí, eu saí dali, mas continuei lutando, né? Eu não obedeci às ordens dele, porque eles me falaram, ó, você para de fazer isso, nós vamos te matar. Mas eu já saí dali, já pensando em organizar. Fiquei na primeira vez, três meses, 90 dias. Pensando em mim, e nunca parei de me organizar, porque eu queria outro tipo de governo para o Brasil. Como veio depois as diretas, e veio um governo democrático, né? Nós batalhamos muito, eu e muitos outros, milhares de brasileiros, para conquistar a democracia. Mas não foi para a democracia virar essa lambança que estão fazendo com a democracia brasileira. Isso que estão fazendo com o Brasil, isso é uma covardia. Isso é digno de prisão perpétua, né? Que a gente lutou, lutou, lutou para conquistar a democracia, para os caras virem roubar dinheiro público, roubar dinheiro de imposto, tirar dinheiro de merenda, tirar dinheiro de remédio, o que é isso? Não foi para isso que a gente brigou. Então, eu espero que o nosso povo, parece que está tomando volume de volta, tire essa corja daí. Como o senhor vê esses movimentos de rua? Eu vejo com muito bons olhos, eu fui em todos. Eu fui em todas as passeatas, em todas as manifestações dos últimos anos, eu fui em todas e vou em todas que tiver, desde que a causa seja democrática. Seja uma causa republicana, democrática e progressista. O que eu não posso apoiar é golpe de Estado, é volta ao fascismo, militarismo, isso não. Mas não é o caráter desses movimentos. A maioria das pessoas que estão na rua é absolutamente democrática. São democráticos, querem ver o país melhor, é gente que ama o Brasil. Existe uma minoria muito pequena, mas muito barulhenta, que parece que é o que manda, mas não é. O senhor tem a honestidade como princípio do seu trabalho. Como deixar que a honestidade não seja mais um artigo de luxo na política? A gente é tido como besta, como idiota. As pessoas que na política não fazem as safadezas, eles são vistos ou como ingênuos ou como bestas. Ou alguns veem como mentirosos. Não, esse cara não é assim, ele está mentindo. Ele não está pegando aqui, está pegando em outro canto, tem outra fonte. Por quê? Porque a honestidade virou exceção. Virou exceção. O comum é o sujeito ir lá e se fartar no dinheiro público, fazer as negociadas. Então, eu me sinto, às vezes, incomodado, porque alguns não acreditam que a gente seja assim, e os outros que sabem que nós somos assim, acham que a gente é tonto, tolo, está perdendo oportunidade. Mas cada um tem o seu caráter. Meu caráter é esse, eu não vou mudar, vou continuar fazendo isso que eu faço, desse jeitinho mesmo. Posso até amanhã ou depois não ganhar mais eleição, porque várias pessoas como eu, na Câmara Municipal, vários, perderam a eleição. Que venha a mudança e que o senhor seja um dos líderes desses novos ares no Brasil. Eu quero viver para ver isso. Tomara. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, Maurício. Obrigado a você e aos telespectadores. E a íntegra da entrevista está em programadiferente.com. Muito obrigado. Um abraço.